E pronto, está tudo arranjado. A secretária do Mário vai entregar-lhe o seu currículo. O currículo que esse senhor arranjou. E que a Tânia vai fazer o favor de estudar até ter tudo na ponta da língua. Eu falo três línguas? Não fala. Ah, pois, se calhar não fala, pois não deve falar. Mas caramba, toda a gente arranha qualquer coisa de inglês e de francês, não? Não. E quanto ao espanhol, vai, isso é falar assim, ah, palhacito. Porta-se a perto, teca, 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 vale, vale, vale. Nunca foi ao circo. Se não foi, eu arranjo-lhe um bilhete e vai lá ouvir os palhacitos. É muito fácil. Ah, já sei. Se calhar vou arranjar-lhe uma professora, é isso. Não, 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 não pode ser. Não pode ser, porque isso vai levar muito tempo e eu quero este assunto resolvido o mais depressa possível. Espero, espero. Olha, tenho de improvisar. A menina é atriz, não é? Então, improviso. Salve-se. A menina é atriz.